Olá rapaziada, beleza? Voltando aqui com o detonado de Assassin's Creed Preg Frag. Beleza galera? Vamos junto aí. Vamos pegar aqui um vagabundo que vai tentar escapar de Havana. Vamos pegar esse vagabundo semelhante. Vamos junto. Vamos localizar esse imundo, esse porco. Ele está a 70 metros de distância aqui. Vamos atravessar a nossa espada no traseiro dele. 37 metros. Está aqui na região. Onde estão seus amigos? Entreguem-me ao assassinato. Olha o cara ali. É mesmo, né? Milzão, filho. Pronto. Vamos pegar esse lixão aqui. Vamos fazer um churrasco. Opa. O que vocês acham que eu sou animal, velho? Olha isso, velho. Nossa. Calma, bebê. Ele não vai lá. Beleza. Vamos olhar daqui no mapa rapidão. Estamos aqui. Vamos pegar esse fragmento. Marcamos e vambora. Marcamos e vambora. Só para não perder o costume. Oi. Rapidamente. Stealth and assassinate. É, estou ligado, né? Vamos pegar lá o fragmento. As meliandes, as melitrizes. Olha a frente. Ah, menina. Me sinto tão só aqui, mãe. Com licença, que eu estou passando. Foi mal. Opa, um baú. Nem tinha visto. Estou ouvindo o barulho dele. Só não estou vendo. Está aqui em algum lugar, mano. Agora, onde? Será que é aqui embaixo? Não é, parece... Que engraçado que era para ser aqui, né? Bem escondida, né? Está outro majadero, Beor. Está fugindo de algo? É um escondido. Ah, achei. Bem escondida, né? 20 de 20, ó. Pegamos 20 de 20. Está louco ou vou beber? Ah, mulher. Está louco? Olha o gato. Um gatinho bonitinho, né? Vamos lá. Mensageiro. Vamos lá. amountou. Vamos lá. Tem um mapa ali. Covardia. Três contra um. Me banharei em teu sangue antes de botar tuas correntes. Obrigado. Estou contigo. É lá, maluco. Já fiz uma amizade na praça. Já fiz uma amizade na praça. Vamos buscar um negócio ali? Parece ser um mapa, eu acho. Se eu quiser levar ele comigo, pode levar. Como tripulante. Mas agora não, que eu não vou zarpar agora. Primeiro eu estou limpando o cenário. É aqui, ó. Tem um tesouro aqui em algum lugar. Você viu o tesouro, amigo? Ah, tá. Obrigado. Tá aqui. Obrigado, menina. Odiado pelos homens e amado pelas mulheres. Um viado. Ah, é? Você aprendendo a não mexer com quem está quieto. Vamos usar a moedinha ali. Pegamos mais um tesouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar ali agora o fragmento. 50 metros. Olha o fragmento lá. Estou até vendo já, ó. Olha o fragmento. Pegamos. Falta um fragmento ainda, mano. Como assim? Onde que está o fragmento que eu não estou vendo? Ah, é. Falta um aqui, galera. Vamos lá buscar. Tem uma canção aqui, ó. Filha da mãe foi ao contrário. A canção vai indo embora, velho. Que estranho. Olha lá. A canção vai indo embora. Cadê ela? Peguei ou não? Acho que não peguei não, mano. Não sei se eu peguei não. Vamos ao contrário do fragmento. Quando a gente vê essa canção. Não sei se eu peguei agora. Vamos ver se parece aqui, se a gente pegou. Canções. Fragmento. Fragmento. Falta um. Fragmento. Havana. Segredos. Pegamos sete de sete. Baú. Pegamos. Matamos o cara. Cara, nem sei se eu peguei, cara. Mas tudo bem. Vamos lá pegar logo. Fragmento. Pegue logo o fragmento lá. O bom do Assassin's Creed é esse. Que você não precisa ir fazendo curso. Vai pulando o muro. Olá, rapazes. Eu tenho muita coisa. Obrigado pelo jogador. O cachorro, mano. O cachorro passou o batido por lá. O cachorro. O cachorro. O cachorro. O cachorro. Já fiz todas as sincronizações também de Havana, né? Vou falar em Havana, galera. Fechei o drive 1 também, tá? Agora no nosso canal tá o drive 1, né? Fechado. E o drive 2 que foi fechado em live. Eu não fechei o drive 1 live porque eu estou com problema de internet aqui. Eu não tô podendo fazer live. Então... Mas tá fechado do mesmo jeito. Mano, a última fase foi o aço, velho. Muito difícil, cara. Foram horas e horas e horas pra poder passar a última fase. Como é que eu chego naquele fragmento, mano? Mas tá fechado do mesmo jeito. Fique para de onde você está! Você está acabado. Não! Peguei. 15... 15 de 15. Agora vamos para a missão agora. 15 de 15. O cara quer confusão ali Ele não se aguenta comigo Pode vir 10 dele que eu mato todos Deixa eu ver se faltou Alguma coisa no cenário Acho que eu peguei tudo As sincronizações Eu já peguei todas Esse aqui é o cenário de Havana A música está aqui Eu vou pegar a música também Para pegar todas as canções Se liga Aqui é o Mack O pirata Que vive no abacaxi Que mora no mar A música vai embora Dá mó raiva Cadê a música? Droga A música vai embora Caraca Espera a música Porra Vai faltar só essa missão Aqui Vamos pegar a música Daqui a pouco eu tento pegar Vamos fazer a missão Opa 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 Que Deus me afunde por essa insignificância Mil reales por esses mapas Isso dá o que? Um mais cem libras no máximo Como o homem faz para ficar rico hoje em dia Com sovinas como torres mandando em tudo Por acaso tu Aí é foda Já trabalhaste em uma plantação antes? Sabe o que eu estava pensando? Eu queria ver esse observatório que o governador estava falando Ele disse que era como um dispositivo Capaz de seguir pessoas por aí e mostrar onde elas estão Uma ideia absurda Imagina minha esposa com uma vantagem dessas sobre mim Bem, imaginar quanto valeu uma coisa assim Hoje em dia isso chama Facebook Hoje em dia E o WhatsApp Se eu vendesse para a pessoa certa Eu seria o mais rico pirata Corsários das índias ocidentais Depois nos vemos, Boné Há um sábio naquela casa com quem preciso falar Em particular É a primeira parte da missão aí Galerinha, eu vou fechando por aqui Nos vemos no próximo episódio Não quero deixar o episódio muito grande Tentei recolher os itens que precisavam ali Resumir os itens, né? Nos vemos no próximo item Não, não pode ir Nos vemos no próximo vídeo Até daqui a pouco Não esqueça de deixar aquele like E lembrar para vocês que Ah, o Mark vai falar de novo Que os detonados estão na... Isso, galera Os detonados estão na pista do canal Beleza? Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Lembrando a vocês Sempre ler a descrição dos cards Beleza? Valeu Fui 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 Obrigado.